A audiência pública discute o pagamento de indenização por regime de serviço público ativo a servidores da segurança pública. Comissão que vai analisar o segundo pedido de impeachment contra o governador, escolhe presidente, vice e relator. E amanhã é o último dia para fazer a inscrição na Certificação de Responsabilidade Social. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Comissão Mista, que analisa as mudanças na indenização por regime de serviço público ativo, que fixa o subsídio mensal dos militares do Estado, realizou ontem uma audiência pública. No encontro, ficou estabelecido um acordo para o encaminhamento de um projeto de lei atendendo às reivindicações dos servidores da segurança pública. Na audiência pública que trata da indenização de regime de serviço público ativo, Iresa, policiais militares, civis e servidores do Instituto Geral de Perícias, IGP, receberam o apoio dos parlamentares. O funcionalismo da segurança pública do Estado defende a manutenção do benefício aos servidores, em especial aos que já estão na reserva remunerada, no caso de militares, ou aposentados, referente aos civis. O colegiado no Legislativo de Santa Catarina entende que o governo do Estado precisa apresentar uma proposta de lei que contemple todos os setores e os parlamentares garantiram que não vão votar nada que cogite perda aos servidores. Não é um benefício novo, não é uma indenização nova. E se nós entendermos que é nova, então, de fato, vai ter perdas para as categorias. E como relatora, eu me nego a fazer um relatório de perdas. Se for para isso, eu já digo que eu não sou relatora, não é verdade? Porque a gente tem que partir do entendimento que são trabalhadores que não podem, no momento do afastamento de uma licença, de uma aposentadoria, serem castigados, porque é isso que está acontecendo hoje. Em paralelo aos trabalhos que nós vínhamos aqui e estamos desenvolvendo, o governo ficou com a incumbência de tentar construir propostas factíveis para nos apresentar. A presença do governo aqui tem esse objeto, em primeiro lugar, trazer essas propostas para que a gente possa também juntar com aquilo que a categoria já nos coloca como condicionante para a gente tentar o anseio, o objetivo. É que a gente tenha uma proposta com a maior brevidade possível protocolizada nessa casa. Representantes da Secretaria de Estado da Administração estiveram presentes na reunião e concordaram em buscar alternativas. O governo do Estado garantiu ainda que não haverá perdas e que serão buscadas alternativas para atender a demanda. Até a próxima semana, devem apresentar uma minuta de projeto de lei aos parlamentares. Dá para identificar muito bem qual é o receio de todos que estão aqui, né? É de perda remuneratória, não há essa possibilidade. Outra questão que deve ficar muito clara, a possibilidade de absorção pelo subsídio da parcela indenizatória é possível, sim, estar nesse corpo de projeto. Só para tranquilizá-lo com esses dois aspectos, isso é base, é base lá no nosso processo dentro do governo do Estado. O objetivo é manter a paridade e integridade remuneratória entre todos, né? E nesse momento estamos indo nessa linha para o que temos para o momento no que se refere à capacidade legal e financeira do governo do Estado, que seria a incorporação das três indenizações, como bem disse a deputada, uma indenização diferente para cada categoria. Instituições representantes de três categorias participaram da audiência pública e reforçaram a importância de manter esse benefício aos contemplados e a incorporação dos que ainda não recebem. A nossa classe recebeu com preocupação essa situação, essa decisão do STF que tirou esse direito à ireza para os policiais civis. É algo que realmente precisa ser resolvido com urgência, mas entendemos que tem que ser resolvido para todos. O que hoje atinge os escrivães e agentes de polícia, amanhã pode atingir os delegados de polícia, os policiais militares, o próprio IGP, né? A preocupação agora é o tempo. Uma proposta que passou pelo parlamento catarinense e beneficia apenas uma das categorias deve ser vetada pelo Poder Executivo. Por isso, os deputados estaduais querem que a proposta esteja nas mãos dos integrantes da comissão mista para que, em conjunto com todos os setores, encontrem a melhor saída para o impasse. Eu gostaria que fosse encaminhado para a relatoria, então, nesse caso, que a gente vai votar isso em caráter de urgência, e detalhe, isso é mais um acerto que a gente tem que fazer com a casa, não somos nós que decidimos isso, o caráter de urgência não é votado aqui, ele é votado através de um acordo de líderes, que a gente também tem que trabalhar isso, e todo mundo sabe o que tem acontecido nessas duas últimas semanas aqui dentro da Assembleia, e o que vai acontecer na semana que vem. Já a comissão especial, que vai analisar o segundo pedido de impeachment protocolado na Assembleia contra o governador, elegeu nesta quinta-feira o presidente, vice e relator. Veja quem são os parlamentares na reportagem. Foram conduzidas as funções do deputado Fabiano da Luz para a presidência, na vice-presidência, a deputada Ada Fraco de Luca, e para a relatoria, o deputado estadual Valdir Cobalchini. O colegiado vai apurar a denúncia de crime de responsabilidade do governador no episódio da compra de 200 respiradores artificiais, que foram pagos pelo Estado antecipadamente e sem garantia de entrega. Apenas 50 equipamentos com qualidade inferior adquirida chegaram em Santa Catarina. A denúncia também responsabiliza o governador Moisés por prestar informações falsas à CPI dos respiradores, pelo processo de contratação do Hospital de Campanha de Itajaí, e por não adotar procedimento administrativo, contra os ex-secretários Elton Zeferino e Douglas Borba. Já a vice-governadora Daniela Reiner teria cometido crime de omissão no caso da compra dos respiradores. Agora, a comissão especial será responsável pela elaboração de um relatório, que vai apontar pelo prosseguimento ou não do processo de impeachment. As duas situações são muito conhecidas e com muito equilíbrio, com os pés no chão, com o diálogo entre todos os participantes, todos terão acesso e poderão contribuir na construção do relatório, que pretendemos construir, obedecendo os prazos, obedecendo também a ampla defesa, tanto da vice-governadora quanto do governador. E, ao final, o relatório trará os fatos que aconteceram e será julgado tanto pelos demais componentes da comissão quanto, posteriormente, pelo plenário. Nós temos alguns prazos a cumprir. O primeiro deles é receber a defesa do governador até o dia 30, até a próxima quarta-feira, a defesa da governadora até o dia 1º, quinta-feira. Então, no dia 6 de outubro, às 9 da manhã, nós teremos a primeira reunião, sob a minha presidência, a relatoria por conta do deputado Valdir Cobalchini. Nós vamos receber e definir, a partir daí, o cronograma de como é que serão os trabalhos e até quando ele deverá estar pronto para a votação, tanto na comissão e depois para ser levado ao plenário da Assembleia Legislativa. A programação da sexta edição da Semana Inclusiva de Santa Catarina continuou nesta quinta-feira com roda de conversa e seminário virtual. O evento tem o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, a programação da Semana Inclusiva de Santa Catarina começou com uma roda de conversa virtual sobre iniciativas e ações de instituições voltadas à linguagem e a inserção do viés artístico, poético e afetivo nos processos terapêuticos de inclusão e de socialização da pessoa com deficiência. Em seguida, às cinco horas da tarde, teve início o segundo seminário live sobre contribuições do sistema de justiça para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A programação segue no sábado, marcando o dia D, a partir das 10 horas da manhã, com depoimentos para fomentar a participação das empresas e dos candidatos no feirão de empregos online. Toda a programação conta com transmissão ao vivo pela fanpage do evento. E antes de encerrar, aí vai um lembrete para as empresas e entidades que pretendem participar da Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia. Amanhã é o último dia para fazer a inscrição. As inscrições para a décima edição do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC encerram nesta sexta-feira, 25 de setembro. Para se inscrever, basta acessar o site responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br, clicar em inscrição, efetuar o cadastro e preencher as informações solicitadas. Só é possível efetuar a inscrição até às 23h59 de sexta-feira, horário de Brasília. Empresas públicas, privadas, de economia mista ou entidades sem fins lucrativos podem concorrer à premiação, que tem como objetivo reconhecer e destacar instituições catarinenses que se comprometem com o bem-estar da sociedade e com a preservação do meio ambiente. As instituições que apresentarem as boas práticas serão reconhecidas com o Certificado de Responsabilidade Social e os melhores projetos recebem o troféu Destaque SC. O Prêmio de Responsabilidade Social é promovido pela Assembleia Legislativa com o apoio de uma comissão mista formada por 10 representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil. E o Redação TVA termina aqui. Mais informações na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Música